Fiquei uma semana tomando 5ml e não tava conseguindo sopar o café de tanto que meu bem se tremeia, mano. 5ml é uma dose completamente errada, cara. Não tem necessidade de usar isso, né? Mas pelo seu peso corporal, 1ml do clenbuterol equivale a 50kg de um cavalo. Vamos considerar que você não é um cavalo. Então 1ml já é muito. Então não tem porque você se afogar, cara. 1ml, 2ml, tá de boa. Você nem deve estar usando o cetotifeno. E o clenbuterol você aumenta com um tempo. Mas já é provado que o uso do low dose dele é muito mais benéfico. Porque você não vai ter câimbras, não vai ter dores de cabeças fortes, tremedeiras fortes. Então o clenbuterol low dose é muito mais da hora. Tipo, eu tenho 135kg pra mim e eu uso 2ml, cara. E eu deveria estar usando mais, mas eu uso o cetotifeno. Então o cetotifeno faz o clenbuterol ser potencializado. Então pega essa dica.